Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e hoje, sexta-feira, dia 10 de março, é o último dia para a inscrição de jogadores no Campeonato Pernambucano e parece que o esporte agilizou o processo, a pendência que ele tinha ali e conseguiu já adiantar e o esporte fechou o último reforço, escreveu o seu último reforço para jogar o Campeonato Pernambucano nesse vídeo aqui. Eu vou falar para vocês quem é o jogador e esse jogador pode ser muito, mas muito importante para o título do Campeonato Pernambucano. Vou falar para vocês nesse vídeo também sobre o ranking que saiu de notícias de torcidas aqui do Nordeste. Qual é a torcida hoje que tem a maior média de público dentro do Nordeste? E você vai se surpreender com o resultado e se você for torcida do esporte, você vai ter vergonha desses números aqui. Vou falar para vocês todas essas informações, só quero pedir para você se inscrever aqui no canal, irmão, se você não é inscrito, que aqui é conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo. Tudo do futebol pernambucano, tudo do futebol nordestino, você vê aqui no canal do Luna. Então, para não perder nada, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like. E, cara, se você, assim como eu, quer parar de pagar energia, nunca mais pagar energia na sua vida, você pode fazer isso com a Solar 2.0, que é a empresa de energia solar que mais cresce no Nordeste, está conseguindo fazer várias instalações aí e vai te ajudar a nunca mais pagar energia. Então, dá uma olhada nesse vídeo que vai passar agora, vai te explicar como fazer isso. Tem um número no final para você ligar e na descrição tem o WhatsApp da galera da Solar 2.0. Você clica, já cai direto para bater um papo com eles, para você nunca mais parar, para você nunca mais pagar energia. Dá uma olhada aí. Então, seu Amaro, o senhor indica a Solar 2.0. Indico, indico sim. Pode fechar com a Solar 2.0, que eu garanto. Esse é o cara. Solar 2.0, todo mundo ganha. Bora lá, meu amigo, sem perder muito tempo. A gente sabe que o esporte, ele tem um grande calo. Esse calo que o esporte tem já é antigo, nos últimos meses, né? Com relação ao gol do esporte. O esporte tem um problema gravíssimo com goleiros. Tem o Renan que não passa confiança. No passado, tínhamos o Maílson, que muita gente criticava. Depois que saiu, o Maílson está fazendo muita falta. Aí entrou o Saulo, o Carlos Eduardo, que infelizmente os goleiros não conseguiram entregar um bom resultado para o esporte. Essa aqui é a verdade. E o Renan, que chegou esse ano, não dá confiança. Teve alguns gols ali que a torcida criticou. Outros, realmente, que faz sentido. É muito duvidoso ali a situação da postura do goleiro. É o goleiro que a gente vê que, às vezes, ele se coloca mal, pula atrasado na bola. Inclusive, em alguns jogos, isso vem acontecendo. Só não vem prejudicando tanto o esporte, porque o esporte vem ganhando todos os jogos. O ataque vem produzindo muito. Mas o Renan ainda não é aquele goleiro que fez uma grande partida, que mostrou, realmente, para que veio. O esporte correu no mercado, como você sabe, e fez a contratação do Jordan. Jordan, que é o goleiro que jogou no Santa Cruz, estava jogando em outros estados. E veio para o esporte, a nova reforça do esporte. E o problema que tinha era o seguinte, cara. É que a gente estava vendo, todo dia eu estava entrando no BID. E o Jordan não entrava no BID. Ele não era inscrito no BID para poder jogar as competições do esporte. E eu estava preocupado por quê? Porque hoje finaliza o dia de inscrições para o Campeonato Pernambucano. Depois de hoje, só no ano que vem. Não pode mais entrar jogadores para jogar o Campeonato Pernambucano. E eu sempre fiquei pensando, cara, o esporte chega nas finais com um goleiro questionável. Será que não vai ter um goleiro à altura? Tem um Denival, mas que aparenta que a diretoria não tem tanta confiança nele. Então o Jordan seria esse goleiro ideal. Caso o Renan não renda, o Enerson Moreira já teria essa opção para colocar para jogar. Ele não saiu no BID. Só que acabou de confirmar, irmão. O Jordan saiu no BID. Já vai ser inscrito hoje para o Campeonato Pernambucano. E já está disponível. Na realidade, ele já estava inscrito para o Pernambucano. Só que ele não podia jogar porque ele não estava no BID. Então agora que ele saiu no BID, ele já está certinho, confirmado. O Jordan vai jogar o Campeonato Pernambucano. E eu vou torcer de fato para que se o esporte precise, ele tenha essa oportunidade. Para mim, é um bom goleiro. Eu falei para vocês, repito aqui. É um dos melhores goleiros nível Série B. O esporte conseguiu contratar. E eu vou torcer para esse cara dar muito certo. Ufa! Alívio! Porque o esporte conseguiu regularizar esse jogador. Agora, eu quero falar um número para vocês e quero colocar essa imagem para vocês verem aí. Por quê? Tem um dado que me preocupou muito, que saiu ontem. O SBT, a TV Jornal, ela trouxe uma informação ontem da média de públicos nordestinos em 2023. Você vai ver essa tabela aí agora. Essa aqui é a média de público de times na Copa do Nordeste. E se a gente analisar aqui, a gente vê que em primeiro lugar o Bahia está disparado. Uma média sensacional com 29.019 torcedores. Essa é a média por jogo. Então, por jogo, o Bahia está beirando quase 30 mil. E olha que o Bahia está numa situação bem ruim. Claro, no início teve o hype do Grupo City. Esse hype caiu porque o time não está bem. Mas mesmo assim, os caras vêm mantendo uma média sensacional. Sensacional! Quem fica em segundo lugar é o Fortaleza. Como você está vendo na tabela aí, que tem 18.396 mil torcedores de média por jogo. Claro, o Fortaleza está jogando em Libertadores. Mas os ingressos são caros realmente também lá, porque é um jogo de Libertadores. Tem um plano de sócio que dá direito ao cara ir para o jogo ali também, com relação ao plano de sócio dele. Mas está bem. Está na segunda média ali com 18.396. Em terceiro lugar, o Ceará com 12.921, que na minha visão está fazendo uma boa temporada também esse ano. Está conseguindo entregar um bom resultado. E aí é que começa a minha dor de cabeça, cara. O quarto em média de público é o esporte. A média de torcedores em jogos do esporte é de 7.337 mil pessoas, cara. Ou seja, o esporte nem chega a dois dígitos em média de público. E o esporte tem, como a gente já falou aqui várias vezes, a melhor campanha em clubes da Série A e da Série B. Então, na minha visão, isso aqui é um absurdo, cara. Eu critico bastante porque, se tivesse ingresso de graça, estava lotado. E aí é um ponto que eu chego, cara, para falar. Porque, assim, eu entendo a condição financeira. Nem todo mundo tem dinheiro para ir para todos os jogos. Compreendo que, quando você vai para um jogo, não é só ingresso que você compra. É passagem. Quem tem carro aí é gasolina. Aí é alimentação. Aí quem bebe, vai comprar uma bebidinha. Quem come, come uma comidinha. Então, no mínimo, um ingresso de jogo que custa ali 30, 40 reais, você vai gastar uns 80 reais, no mínimo, por pessoa para ir para esse jogo. Eu entendo que não é barato. Mas, cara, a gente está falando de uma torcida com mais de 3 milhões de torcedores. 3 milhões de torcedores. Não é possível que o esporte não tivesse uma média de, pelo menos, 15 mil torcedores. O que, para mim, ainda é pouco dentro do que o time está fazendo nessa temporada. O esporte está fazendo uma temporada mágica até o momento. São 16 partidas, 40 em gols, gols. O melhor ataque do Brasil. O melhor desempenho em clubes da Série A e da Série B, cara. Então, o que é que está faltando para a torcida chegar junto? Eu não aguento mais, com todo o respeito. Eu não aguento mais para perguntar. Todos com a nota vai voltar? Eu torço para que não volte, sinceramente. Porque viciou a torcida do esporte. Tem só ir para jogo em todos com a nota. Quando não tem todos com a nota, simplesmente a torcida não chega junto. Então, cadê a torcida que é fiel? Cadê a torcida que abraça o time? Não está tendo esse abraço. Não está tendo realmente esse desempenho do torcedor de chegar nos jogos. Vamos ver se começa a mudar a partir de agora com esse novo plano de sócios. Que você consegue ter um ingresso gratuito até o final do ano em todos os jogos do esporte. E também já foram vendidos mais de 11 mil ingressos para o jogo entre esporte e Santa Cruz. Então, a minha perspectiva é que no mínimo tivesse de 18 a 20 mil pessoas. Acho difícil porque os números estão mostrando ao contrário. Mas vou torcer que a torcida do esporte acorde para a vida. O clube está bem. O time está bem. Mas precisa desse apoio do torcedor. Está devendo demais. Aí fala que somos a maior do Nordeste. Desse jeito? Desse jeito? Sendo a quarta melhor média do Nordeste? Sete? Não tem nem 10 mil de média? Cara, aí vamos rever nossos conceitos. Quero ver a opinião de vocês. Sei que não tenta ficar chateado comigo. Mas são números. São fatos. E contra fatos. Não argumentos. O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ver a sua opinião sobre isso. E é claro. Qualquer informação que apareça eu volto e trago tudo na íntegra para vocês. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.